O dia 1 de abril de 1959 ficou registrado na História dos Bombeiros Aeronáuticos de Cabo Verde. O dia em que o aeroporto do Sal recrutou a primeira corporação de bombeiros que hoje comemora 64 anos de existência. A Praça de Água dos Espargos encheu-se de viaturas de combate a incêndio, ambulâncias, mangueiras, bombas e muita água, num exercício de demonstração dirigido aos pequenos curiosos que passavam pela praça. A atividade destina-se a chamar a atenção para a importância desta profissão da linha da frente e, conforme diz o chefe de operações de bombeiros aeronáuticos da ASA, Hélder Évora, uma forma de comemorar os 64 anos. Desde o ano ali sim foi uma atividade muito resumida, vamos dizer assim, porque para parar para o próximo ano tem uma atividade já mais alongada e para não poder começar a ter alguma ideia do que é que poderia ser o próximo ano, não fazer-se pequena atividade ali só para demonstrar, de facto, o que é que nós missão dentro do campo aeroportuário, que às vezes notificação lá dentro, né? e muita gente que tem noção da responsabilidade que está no nosso mundo, né? Até porque é uma carreira, bombeiro aeronáutico, só para o pessoal ter noção, além de ser bombeiro, para ser bombeiro aeronáutico eu tenho que tomar uma formação à volta de 4 meses sem considerar on-job training, porque é uma área muito, muito sensível, uma defesa de segurança operacional que eu tenho que estar mesmo preparado, de haver preparado o Boca tem como estar naquele meio lá. Roca Almeida, bombeiro hoje reformado, recorda com saudade os velhos tempos, quando ainda não havia os meios que existem hoje. A diferença é enorme, não é? Porque ainda não te lembro a mim, quando entrei em 84, e precisamente naquela altura, o aeroporto tinha tornado, portanto, uma empresa de nome ASA. Nessa altura já comecei a receber alguns equipamentos, e foi precisamente nessa altura, portanto, que comecei a revolucionar os equipamentos existentes. De vez em quando que dá você saudade das atividades, das afemas de bombeiro, as de dia a dia? É, isto a dizer bombeiro uma vez, bombeiro toda a vida, não é? E que é por acaso também que não está ali hoje a presença e essas atividades, porque de facto vou-te a sentir, vou-te a fazer parte de todas as atividades, enquanto vou-for vivo. O chefe das operações de bombeiros aeronáuticos da ASA ficou impressionado com a curiosidade e o interesse das crianças pela profissão e promete uma comemoração forte no próximo ano para marcar os 65 anos da primeira incorporação de bombeiros aeronáuticos de Cabo Verde.